Tcha 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 T É uma calcinha nova recheada de espuma Quando ela passa na rua os homens todos enlouquecem Quero ver Geron dançar o baque e o tubo Dex Espuma pro lado, espuma pro outro Bota a mão no chão empinando a espuma pro povo Espuma pro lado, espuma pro outro Bota a mão no chão empinando a espuma pro povo Essa é uma brincadeira, só não pode ter estresse Aponta pra uma amiga que tá usando o Budap Essa moda vai pegar, mas moleque não tem muda É uma calcinha nova recheada de espuma Quando ela passa na rua os homens todos enlouquecem Quero ver Geron dançar o baque e o tubo Dex Espuma pro lado, espuma pro outro Bota a mão no chão empinando a espuma pro povo Espuma pro lado, espuma pro outro Bota a mão no chão empinando a espuma pro povo Essa é uma brincadeira, só não pode ter estresse Aponta pra uma amiga que tá usando o Budap Essa é uma brincadeira, só não pode ter estresse Obrigado.